O ambiente muda 10 minutos, pô, peguei 5 medalhas de 6 Matas eu peguei em uma só Peguei os 2 baús, tá bom Armadura do herói é feita de metal Se fosse de borracha seria arma mole Muito Castro Brother mesmo, né? Selva de Pântano A primeira foi Selva de Bosque Essa é Selva de Pântano Vê se tem alguma coisa aqui, não Ah, eu posso carregar E subir Morre, não? Não dá pra vir pra cá O que é isso? Muito mirolha esse macaco, mano Cogumelo ambulante Sair daqui Isso sim, mano O que é isso aqui? Areia movediça? Areia movediça mesmo Alguma coisa aqui Mas ao contrário do que dizem por aí Quanto mais me movo Fico mais perto de sair Já cá não tem Boa O que é isso? É como minha armadura continua brilhante Mas o que é isso? Parece um abismo É melhor tudo por onde piso Só que a risco dentro de árvore Nunca tinha visto Esse mundo O que é isso? Tá muito estranho Não consegue entender Pilar isso aqui Não dá pra passar Vocês se ligaram Ele vai cantando As coisas que vão acontecendo Cara, no jogo Muito maneiro Eu dei de cara com a grade Ele cantou Eu tenho uma grade Impedindo meu processo Não exatamente assim Mas mais ou menos isso Balzinho, boa Ah, maneiro Maneiro Mais uma habilidade Com Y Esse tem Tenho que ser criativo Encontrar um caminho Tenho nativo Sempre que eu vejo placas No caminho Eu penso que talvez Eu não esteja sozinho Tem até uma DLC Desse jogo, mano Tomar minha azitromicina Tô com 12 vidas Imagino que eu vá precisar De todas essas vidas Em algum momento aqui Sair daqui de perto Mano, areia movediça Caralho, quase que eu fui de ralo, brother Sabia Tem muita coisa escondida, cara Muita coisa escondida Só mais um Balzinho Ah, ganhei mais Aqui Ah, ó Quando eu uso um poder Eu gasto um triângulo Daquele ali De energia Quer ver? Vamos ver agora Quando eu usar A invisibilidade Gasta dois, mano Não vou ficar escondente Pois é uma vantagem presente Contra espinhas É um tratamento Eficiente Seja um bravo guerreiro Sempre dizia Tem alguma coisa pra cá, não Ah, não Ali era só pra ouvir, não Ah Achei mais um candão Aqui Iraquim ao vivo Nunca te vi na vida Você pode estar delirando Você não me engana Inclusive A voz é igual Isso é estranho Você não é normal Satiriza muitos jogos Antigos Muito maneiro Muito maneiro mesmo Eu já tinha encontrado Esse NPC aqui Ele tá dizendo que não Não é ele não Sabia Porra O gold Tudo afundou Na areia Malvedice Não dá pra bater Enquanto eu tô na corda Não Ah, mano Que merda que eu fiz Ele me tacou a pedra Ainda consegui cair em cima Da jangada Tô quase morrendo É, eu não consigo pular ali Bem clássico isso aqui De pôr um lado e cair no outro Me leva em direção Da princesa E a cada passo Eu maleço O meu braço Subindo Nos cipós Feitos de aço Eu não sei o que que tem aqui não A merda Que merda que eu fiz Cara Caralho Eu faço merda Velho Mas é a curiosidade Cara Tentar explorar Pra conseguir Itens melhores A gente acaba Indo na ganância E se ferra Ele bater no pé Igual o Sonic Quando ficar parado Quando ficar parado Ah, um checkpoint aqui Isso aqui deve ser alguma coisa Que eu possa usar depois Ainda mais Sem dinheiro Essa correntesa Que não me dá moleza Me faz deteixar A natureza Eu seria Ah, mano Achei que era abismo Aqui eu vou tentar E safe Porque Só tô com Três corações Não vou arriscar muito não Senão vou acabar morrendo Não consigo acertar ele Meu Deus do céu Cara Vamos lá Paciência Respira Eu fiquei olhando Pro macaco Já pensando em Atravessar a parede Pra pegar gold No macaco Caralho Acertou uma pedrada Na minha testa Esse macaquinho É muito OP Muito OP Aqui Aqui é fazer o básico A música vai te dando dica Ó Ó Uma vidinha aqui Ó Eu carrego honra Eu carrego honra Bondade plena E sou gentil Mas serei o pior E se sabe Que o inimigo já viu Em terra firme Prossigo Minha aventura Só que a chancada Deixou-me com pontura O tronco é reto Mas é torto Eu tenho que usar mais A invisibilidade também Cara, não vou deixar nada de Tudo que eu puder pegar de gold Vou pegar porque As paradas que eu quero comprar na lojinha São muito caras Não pode desesperar Porra, coração Coração tá sendo mais bem-vindo Agora do que gold Até que a poção Vez em outra Me quebra um lugar Que esse serão é bem-vindo Ops, quase que pago Só andei de jogada Por quase trecho inteiro Se eu encontrar mais uma Já posso me considerar jangadeiro Aquela parada ali A gente fica arriscar pegar Da vida Minha jornada vai ficando difícil Toda hora vejo um precipício Seria tão belo Se aqui não tivesse cogumelo Já tô começando a sentir falta Cara, o jogo tá complicando As fases estão passando O jogo tá ficando mais complicado Tem, tá? Tudo para a corrida É